A CIDADE NO BRASIL Sem um dia vir a fazer um dueto com a Fanny Eu não tenho segredos, não, não estive na casa Tens o ego tão em cima, podias trabalhar para a NASA Macaco de imitação, parece-se um papagaio E esse concerto não bate nem numa sala de ensaio Parco como um raio, não vai, eu subtraio Pela porta da frente, calmamente, eu saio 1, 2, 3, 4 A CIDADE NO BRASIL Ela queria usar sapatos, dançar de salto alto Beijar a boca de um homem e embranhar-se no mato Queria perder as escamas e rasgar Esta morena não sabe o que o dia tem para lhe dar Diz-me que tem namorado, mas sem paixão no olhar Tem um risinho pequeno e que só dá de favor Corpo com sede de quente, mas que não sente calor Mas que não sente calor Eras tu? Eras tu é tudo Diz-me que se desculpa Beijo Ainda não tem a honey Engano-me a morte, meu filho mais que perfeito Guarda-me as asas e os olhos dentro do peito Há quanto tempo esqueci o caminho Escondo os fantasmas, os segredos do silêncio Entre os meus olhos e na baila lenta Nas tuas mãos ofentes O peito vazio O meu peito vazio O meu peito vazio E eu digo Hey, this is my music, my voice O meu peito vazio O meu peito vazio O meu peito vazio